Do que era uma ponte, só sobraram as duas extremidades, os tocos de madeira. Há aproximadamente um mês, uma ponte que ligava as avenidas 1 e 2 do bairro da Areinha cedeu. Isso não pode acontecer, entendeu? A senhora mora aqui perto? Moro, do outro lado ali. Usa muita ponte? Eu passo só por aqui, que eu trabalho bem aqui. Como aquela ali caiu, todo mundo tem que passar por aqui. Com a queda daquela ponte, só sobrou essa para atravessar de um lado a outro da rua. E a situação por aqui é bastante complicada, a gente percebe. Dá para perceber, inclusive, no balançar aí da imagem, que a ponte não apresenta nenhum tipo de segurança, não tem corrimão e as pessoas que passam por aqui se arriscam demais a cair na vala. A outra e única ponte que permite a travessia de um lado a outro das avenidas 1 e 2 da Areinha é feita de madeira, totalmente improvisada. Foram os moradores que construíram. Seu Antônio tem um comércio em frente à estrutura improvisada. Ele teme que a outra ponte caia e as pessoas não tenham a possibilidade de atravessar, encurtando o caminho. Se não tiver uma ponte para o pessoal passar, ninguém anda aqui, né? Só se arrudear for por... Que é muito longe, né? Que é muito longe, né? Isso aí era para ter uma ponte de concreto, né? Mas ninguém faz, isso aí é de muitos anos, né? Os problemas não param por aí. Na Avenida 2, há um imenso buraco na via, profundo, que coloca em risco quem passa pelo local. Para amenizar os transtornos, os próprios moradores colocaram pneus para identificar o problema, as pessoas que trafegam pela avenida. Um ano, um ano e meio atrás, eu fiz um serviço aí, mal feito, que colocaram uma grelha, botaram o concreto, fizeram uma grade, botaram o concreto em cima, mas só que não segurou o peso do carro. Com três meses depois, já foi estourado.